Tá todo mundo olhando ali, tem gente na moto, tem gente com celular Para Felipe, para Felipe, tá todo mundo olhando, tá olhando ali ó Galera, o vídeo de hoje é muito legal Na verdade é um desafio, o Luiz vai ter que me maquiar Eu sou muito bom em maquiagem, gente Ah é, com certeza Ele nunca fez isso, mas ele sempre me vê me maquiando e tudo mais Então eu acho que ele tem uma noção Depois que a maquiagem estiver pronta Eu vou ter que ir na rua para ver a reação das pessoas Mas eu acho que vai ficar maravilhoso, né amor? Será? Eu vou tentar, né? Mas se não ficar maravilhoso, você vai pagar um mico E aí eu quero ver E se esse vídeo chegar a 100 mil likes no próximo Eu que vou maquiar ele E eu vou ter que sair na rua 100 mil likes É muito like, gente Mas se vocês quiserem me ver pagando esse mico Saindo na rua todo maquiado É só deixar o like aqui embaixo Por favor Isso aí, se tiver 100 mil likes eu vou sair na rua maquiado Gente, sério, vai ficar muito legal Então, se você quer assistir Se prepare e vamos nessa Bom, eu vou começar passando uma base aqui na Rafa Eu na verdade nem sei o que é base Mas eu vou tentar Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou passar uma base Isso daqui é uma base? Não é uma base, né? Base líquida Tá, isso daqui é uma base Vou passar essa base na Rafa pra começar É assim que eu passo? Não, você passa um pouco no rosto assim E aí depois vem passando com o pincel Você vê esse pincel comigo? Não, não é esse pincel não É esse pincel aqui Lembrei agora, gente Foi uma coisa assim Mas vai ficar, olha só A pele dela já ficou parecendo uma maçã Temos que tampar em perfeições Que não tenho Temos aqui muitas imperfeições Ai, brincadeira, amor Agora eu vou passar um pó multi-efeito na Rafa Pra dar um efeito no rosto dela Um multi-efeito, né? Uma coisa meio dourada e um marrom Eu gosto mais do dourado Então eu vou passar o dourado Qual é o pincel que passa isso? Não sei Tá, mas eu vou tentar com esse daqui Que é bem bonito Eu gostei desse, então vamos lá Ah, amor, tô ficando nervosa Não faz assim Tá acabando com o meu negócio Amor, mas ainda não é assim que eu faço Não, mas eu não lembro Eu tô tentando lembrar Tá ficando bem brincando Então, gente, agora eu vou aumentar um pouco A sombrancelha, a sombrancelha não Os cílios Ah, que graças a pena Vou aumentar um pouco Meu Deus Não, você tá aqui passando mal Vamos lá Blush Isso daqui é o pincel de blush Pincel pó, não é o pincel de blush Vamos usar só um pincel de blush Tá, vou passar esse aqui É o pincel de blush Ai, não é bem A gente faz assim, meio que na diagonal Pra marcar, sabe, gente? Faz assim, ó, viu? Foi uma coisinha bem direta Eu sempre vejo a Rafa pintando a sobrancelha Então vamos lá É o momento de pintar a sobrancelha Pra isso ela usa um lápis De cor... É um lápis? Não, né? Não é um lápis Não é um lápis que ela usa Você usa isso daqui Ah Pra pintar a sobrancelha Puta, com sobrancelha... Olha só, tem uma diferença Que temos uma sobrancelha gigante E uma curta Não aumenta, pô Não, amor, não Não, você tá abacalhão Deu só em cima dos pelos Ah, só em cima... Então deu um problema aí Tem como tirar? Não Na sobrancelha ainda tá um pouco difícil de acertar Não ficou tão ruim Então tá quase terminando a nossa maquiagem Pra Rafa daqui a pouco na rua E pagar um mico Mas eu acho que ela não vai pagar um mico, na verdade Porque tá bem bonito Bom, vamos para o batom Que é uma parte que eu acho muito importante E eu vou passar um batom bem escuro Pra dar o contraste com o olho da Rafa Então o batom que eu vou usar é esse Ai, gente Gente, eu tava esquecendo de um detalhe muito importante Só que a Ju me lembrou É o delineador O que que é delineador? É o negócio que faz gatinho Então vamos fazer o gatinho da Rafa Pensa que é um jogo de joguinho Que se você errar, você perde uma vida Caramba, eu percebi que isso foi uma ameaça E agora, gente Em primeira mão A reação da Rafa Ao ver a sua maquiagem Na verdade é a maquiagem que eu fiz Ai, amor Ai, amor Eu tô com vontade de chorar Eu saio com você assim Amor Quando você fala assim, amor Vou passar e vou te pegar Pra gente não sabe Eu saio com você assim Não, gente A Rafa não sai comigo assim Só que eu errei em dois pontos Dois, Felipe? No delineador E na sobrancelha Que eu não soube fazer muito bem Vocês acharam que ficou bom? Eu não achei que ficou bom Eu esperava muito mais você Porque você me vê me maquiando E fala, amor Presta atenção como é que é E tal E você Você que me aguarde Porque eu vou fazer uma maquiagem bem linda E você bem maravilhosa Vai me botar cílios postiços Que você vai ter aqui na rua Então, gente Por favor Deixem aí Se inscreve no like Por favor Por favor, senhor Se inscreve no canal Pra não perder nada E nas segundas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela E fiquem aí Comigo Pagando mico na rua Tchau Ai, tá com vergonha Tá com vergonha Eu corro a mim Ai, muito desgançada Eu posso desgançada Oi, desgançada Tudo bom? Tudo bem? Tchau 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 Meu Deus Eu tô horrível E as pessoas me conhecem Meu Deus do céu Espero que nenhum convém Tira fora desse momento Porque, meu Deus Sim, liberte Ai, meu Deus do céu Tá todo mundo olhando Para, para Você tá chamando a atenção De todo mundo Não sou eu É você Com essa câmera Tá todo mundo olhando Ali Tem gente na moto Tem gente com o celular Para, Felipe Para, Felipe Tá todo mundo olhando Tá olhando ali Vergonha, meu Deus Eu quero voltar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, todo mundo vai me ver Dóide Eu quero ver Que linda Que linda Não, não Não quero Quanto é 64 reais A câmera Só Tá bom O da cliente Tá na fila Ele já tem Que linda 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 Legenda Adriana Zanotto